Bora! Agora é o brabo É o episódio 4 mesmo? É Para colocar um sorriso no seu rosto Quero ver quando chegar o treinamento do Sanemi E chamar ele vai ser louco É Nossa Fodeu A cara dele Oxi Do nada Ele sorriu Oxi É É É É É Corvo Boladão É 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 Estor É Um É O É É É É glacLife A É É É Caraca? Sim. Essa marca no peito do Tanjiro foi... Foi na luta. Qual? Na última. Do Han Tengu. Se não me engano foi isso. Se eu me engano, eu quero fazer isso. Se eu me engano, eu quero fazer o que eu acho. O que eu acho? E... A Daki que fez? Nossa, é dele essa época, hein? A Daki? Ah, foi a Daki, então. É realmente obrigado, né? Não. A Daki que fez? Ah... 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 É isso aí, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Acho com a mão Valeu Flávio, tamo junto Na calada da noite Que o zoniz aparece Não enxerga nada Que porra é essa? Um zonizinho Pega o 3D Tá a peste Olho Quem tem um olho assim mesmo? O... Parecia o do trem Não, esse é o da mão, né? Ela Quem é? 4 Quem é o 4? É ela Ah, ela substituiu ele Nossa, olha essa animação, brother Olha o treinamento deles Caramba Eita, vai ser os 3 Nossa Será que o Tanjiro vai aparecer aí? Porque ele ficou curioso, né? Será? Dois contra um? Tá de sacanagem Ah, porra É porque o Tukita é mais forte que eles dois, né? É E ele vai tancar E ele vai tancar Caralho Que da hora Que foda, mano Que foda, mano Esse cara é de ferro Não enxerga nada Ah, mano É É Ben Foda É Foda É É Não É É É É Sim É É É Então, eu vou fazer o que é que eu vou fazer, né? Eu sou um pouco mais forte, então eu vou mostrar o que é que eu vou fazer. Eu acho que é divertido, né? Eu vou fazer, Tanjiro. Uei, respira. Sim, eu moro. Nossa, a velocidade dele, mano. Todos morreram, né? Valeu, Fernando. Vixi, tá maluco? Hardcore. Eu sei porque ele pensou isso. Porque o Vanai falou, senão não faz nem sentido a gente treinar. Aí ele, então deve ser isso. Essas porra de pau aqui, não tá incentivando nada. Bora pro hardcore. Qualquer descuido mata, fi, de verdade. Cara, tá em choque. O cara tá em choque. Não consegue Você é inútil Bando de arregão Stalker Então fiquem aí Deixa que os Hashira resolve Eita, passou quantas semanas Caraca, mano Surreal, meu parça Hum Eita Chega, muda Vou bater no boneco O tratamento Ficou feliz Ficou feliz Tchau, tchau. Tão giro salvando a galera. Eu acho que isso aí não deve estar no mangá não, né? Foi improvisado, né? Mas o Tanjiro fez o avião todo cagado também, né, velho? Tá querendo o quê? Aí, ó. É todo doido, velho. Quer vencer um Hashira? Pronto, vai virar festa agora. Concurso de avião. Aviõezinhos. Ah! Como? Um ferido. Já! Ah, porra. O tanto. Que lindo. Tudo sincronizado. A esperança dos aviõezinhos. Final feliz para a temporada dos treinamentos dos Hashira. É o final? Acho que vai ter oito EP. Esse é o quatro ainda, tá na metade. Ah, cara. O último EP é uma hora. Coisa boa, hein? Como assim? Se nem lançou. Vazou. O tempo. É o primeiro treinador dele. De todos. Tanjiro. É o primeiro treinador dele. De todos. Tanjiro. É o primeiro treinador dele. Serena leitador dele. Depois. É o primeiro treinador dele. Estou tentando se derrubar na liga dele. O segundo tempo. Aganezuki? Não é esse o nome dele, mano? Eu não lembro, galera. Urokodake! É isso, mano. Quem é Haganezuki? Algum lasso guarda. É o que forjou a espada do Tokyuki? A próxima treinadora. Faro apurado. Melhor coisa é mel. Torrada, entorrada. Tô fina ela. Caramba. Eu não sei se eu sou um cara semelhante. Eu não sei se você não tem nada. Mas, quando eu lembro que a minha irmã é parecida. A minha irmã é parecida. A minha irmã é parecida. Tô fina ela. A minha irmã é parecida. O irmão do Sanemi. Qual o nome dele mesmo? Genya. Genya Shinazugawa. Engenha. Engenha. O amor. Engenha.